Orei Amor Jurei Não sei Por que te perdi Perdi Será, será Será que eu não sou o olvidar O amor que querias ter Para sempre viver e amar Será, será Ou será que eu chorei em vão Será que este teu coração Não nasceu para amar Odiar Não sei Chorar Sequei 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 Se inscreva. Será, será, será que eu não soube dar O amor que querias ter Para sempre viver e amar? Será, será, ou será que eu chorei em vão? Será, será que este teu coração não nasceu para amar? Odiar Não sei Chorar Sempre Não sei 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 Não sei